O Senhor esteja com todos, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu, Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos lendo nestes dias, nestas semanas, melhor, o Evangelho de São Lucas e nós sabemos ser o evangelista que apresenta encontros de Jesus com as pessoas e as pessoas nas suas mais variadas situações. Por isso, São Lucas sempre foi considerado o evangelista da misericórdia do Senhor, porque ele apresenta o Cristo exatamente se encontrando com pessoas, principalmente com pessoas que estão, ó, em situações desfavoráveis. Assim, ele então nos apresenta Jesus que abençoa as crianças, Jesus que defende os pecadores, Jesus que reergue aqueles que caíram, Jesus que cura os doentes, Jesus que dá saúde ao paralítico, Jesus que ressuscita aqueles que estão mortos, Jesus, enfim, Jesus, enfim, que abre o seu coração para as pessoas, dizendo-lhes, vinde a mim todos vós que estáis cansados e abatidos, sob o peso dos vossos fardos eu vos darei descanso. Também hoje Jesus se apresenta na casa de uma família, com certeza amiga dele. Nós sabemos que Marta, irmã de Maria, eram, pois, irmãs de Lázaro. Ainda hoje quem vai na Terra Santa pode conhecer a igreja que é construída lá em Betânia. Em Betânia tem um jardim, um roseiral. Ah, é maravilhoso. A gente sentir o perfume, pois, das rosas. E poder sentar um pouquinho lá, tem assim uma mureta onde a gente senta e fica aspirando aquele perfume. Até mesmo a sombra de alguma árvore ou da própria igreja. É maravilhoso. E a gente não pode deixar de, então, voar no tempo e imaginar Jesus indo, pois, à casa daquela família. Devia ser uma família, já com quem Jesus travava certa familiaridade. Diria até mesmo certa intimidade. A gente não pode dispor disso com todo mundo. Tem que ser com aqueles que já entraram no nosso coração, já entraram na nossa história. Jesus, de vez em quando, ia lá. A vida dele não era fácil. Jesus não sempre se alimentava bem. Eram aquelas coisas do caminho. Lembram até no dia em que eles começaram a comer espigas de trigo, já maduras, mas ainda molinhas, né, doces, como o nosso milho, quando ainda está, ainda por secar. Pois é, Jesus não comia bem. De vez em quando, ele ia lá na casa de Marta e de Maria, sabe como é, né? Para quem sabe, comer um pouco melhor, tomar um bom copo de vinho, quem sabe até tomar um banho, quem sabe até depois, olha, por que não descansar numa boa rede? E tudo isso, sob o olhar desses amigos, Marta, Maria e Lázaro. Não sabemos os nomes dos pais desta família, mas, não importa, deviam também ser pessoas legais, porque os filhos o eram. E filho de peixe, peixinho é. Pois bem, o Jesus deve ter lá uma familiaridade, a tal ponto que a irmã mais velha diz, Jesus olha, diz para ela, vim me ajudar, senão o almoço não sai. Ninguém se comporta deste modo com quem não tem intimidade, certo? Precisaria muita cara de pau para uma pessoa assim na frente da visita, desconhecida, dizer, olha, diz para minha irmã, vem me ajudar aqui, porque eu estou sobrecarregado. Ela deve ter dito com um tom afável, preocupada com o bem de todos. Se eu demorar muito, o almoço vai atrasar. Diz para ela, vem me ajudar. Depois nós vamos todos ficar nos entretendo com você durante o almoço. Mas aquilo que o evangelista quer ressaltar são as duas posições, digamos, extremas, as duas posições extremas. Tanto da pessoa, muito ocupada, sempre ocupada. Vocês não conhecem pessoas que dizem que não vão à missa, que não vão à igreja, que não rezam, porque não têm tempo, são muito ocupados, trabalham, pouco tempo que têm para cuidar de filhos, cuidar da casa, cuidar das coisas. Por isso, não rezam, não vão à igreja. A gente sabe que é uma conversa fiada, mas sabemos que existem pessoas assim, que se ocupam todo o tempo dos afazeres. Então, este aqui é um extremo. Como também pode haver aqueles que, poxa, só quer saber de rezar, todo o tempo rezando, todo o tempo na igreja, todo o tempo só com a Bíblia na mão, e aí, não agem, não tomam uma iniciativa, não fazem nada, não produzem o fruto daquilo em que creem. Jesus está, então, nos mostrando assim, que nós devemos, sim, dedicar um tempo, pois, para Deus. Devemos cultivar, olhem atenção para esta palavra, cultivar a vida interior. Nós devemos, sim, buscar alimentar a fé, porque a fé é como uma planta, ela tem vida. nós precisamos nutrir o nosso dom espiritual, a graça de Deus, que está em nós. O apóstolo São Paulo diz a Timóteo, procura reavivar, reacender, a graça de Deus, foi colocada dentro de ti, no dia do teu batismo, e como ele era um padre, também no dia da tua ordenação. Todos nós temos o dom de Deus em nós, que foi colocado pelo santo batismo, pela crisma, todas as vezes que recebemos a santa eucaristia, o dom de Deus é reativado em nós. Quando nos confessamos, quando rezamos, quando praticamos a misericórdia, como nos lembra o Papa, neste ano extraordinário, a graça de Deus, se reaviva, se reacende dentro de nós. Portanto, ter tempo, claro, para ralar, como se diz, para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia, que não está fácil, mas ter também o tempo para cultivar a vida interior, porque senão a gente seca, a gente seca. O que acontece com uma planta que não é cultivada? Experimentem. Ou talvez já tenha acontecido no apartamento de vocês, botaram uma planta lá num vaso e não deram nenhuma atenção, não dispensaram nenhum cuidado. Que fim levou a planta? Farelo. Literalmente, porque o que acontece? Ela secou, quando seca, caem as folhas, e as folhas o vento leva, e a terra que está no vaso, o vento sopra daqui e dali e se esfarela tudo. Pois assim é a fé, meus irmãos e irmãs. Se nós não alimentarmos a fé, se não dermos para ela comida, bebida, ela seca, leva farelo, porque morre. O que então faz nutrir a fé? A palavra de Deus. A Eucaristia, a caridade, boas leituras, escuta de boas palestras, boas humilhias, a oração que fazemos, tantos outros instrumentos, até menores, mas não menos importantes, que a igreja nos dá, terço mariano, terço da misericórdia, a via saca, e outras devoções que bem praticadas nos ajudam a alimentar a fé. Meus irmãos e irmãs, devemos sempre então buscar isso. Hoje nós comemoramos São Francisco, este santo tão simpático, tão querido, tantas pessoas levam o nome dele, até o Papa que se chamava Mário de nome e de sobrenome Bergoglio, quis colocar o seu nome de pontífice e o nome de Francisco. E assim nós já nos acostumamos pela primeira vez um Papa que recebeu o nome do Santo de Assis. E ele assim é conhecido, o Papa Francisco. E nós identificamos o nome e o santo com a figura, com a pessoa do nosso Papa tão simples, nosso Papa Francisco. O que fazia de Francisco um jovem poderoso não foi o dinheiro, porque ele renunciou, logo de início renunciou aos bens do seu pai. O pai dele se chamava Pedro e por isso o pai que só tinha ele de filho depositava toda a esperança que o filho fosse o continuador do seu grande comércio. E o Francisco entregou para ele tudo, disse, não papai, obrigado. A partir de hoje eu tenho por você todo o respeito conforme o mandamento da lei de Deus honrar pai e mãe, mas eu hoje só quero ter como verdadeiro pai aquele que está no céu. Por isso, Francisco desde jovenzinho se despojou do que poderia ser o poder de alguém que a riqueza não quis. a força e o poder de Francisco estavam na oração, na oração, no despojamento. A força e o poder de Francisco estavam na pobreza, estavam na austeridade. Diríamos, estavam na simplicidade. Esta é a marca do poder de Francisco. E de fato foi assim que ele então atraiu outros jovens. nós também queremos viver assim. Os primeiros frades, os santos sempre atraem outros atrás de si. Santo Antônio Maria Zacaria também jovens e eram os jovens da burguesia de Milão que vinham atrás dele carregando a cruz. Assim também São Francisco. Os primeiros frades vieram animados eles também pelo ideal da simplicidade da pobreza. Até o ponto que, olhem só meus irmãos e irmãs que coisa maravilhosa. Certa vez ele marcou audiência com Papa Inocencio III era o Papa do tempo dele. Inocencio III foi o homem mais poderoso do seu tempo e foi um dos papas mais poderosos da história. Inocencio III não era uma pessoa ruim malvada era o estilo da época pois o Francisco foi lá para fazer um pedido e então depois de terem escorraçado o santo e os seus primeiros amigos deixaram por ordem do Papa deixa esse chamavam pobrezinho esse pobrezinho vir aqui chegando lá o que foi que o Francisco fez porventura deu uma lição de moral no Papa Inocencio III não ajoelhou-se e beijou os pés do homem mais poderoso do mundo depois que fez isso o Papa perguntou-lhe bem o que você quer e ele então apresentou lá a requisição dele eu vim lhe pedir a autorização para ser feliz e o Papa ficou assim meio zonzo onde já se viu pedir para alguém a autorização para ser feliz ser feliz perguntou Inocencio III ele disse é porque os passarinhos do céu vivem cantando são felizes e eles não tem nada porque as flores do campo são tão lindas elas vivem cantando a glória do Criador e também ninguém elas não costuram não prepararam roupa e no entanto elas são tão bonitas cantam o dia inteiro eu também quero viver do mesmo modo e o que o Papa responderia para uma pessoa que faz um pedido desse então fique à vontade vá ser feliz seja feliz emite os pássaros e as flores e ele agradeceu foi embora meus irmãos e irmãs uma pessoa materialista não entende o significado deste pedido que Francisco fez para o homem mais poderoso da terra quero autorização para que eu seja feliz ou seja para que eu possa continuar levando esta vida de simplicidade e foi por isso que Jesus carimbou carimbou a vida o testemunho deste homem de Deus carimbou certo dando os estigmas nas mãos nos pés e certamente também no lado e foi por isso que transcorridos oitocentos anos depois um papa também quis para si o nome de Francisco meus irmãos e irmãs que na festa de hoje o santo padroeiro da Europa mostre para todos nós pois o sentido verdadeiro da autêntica alegria da simplicidade da felicidade eu agora vou dar um instante de silêncio para que a gente possa interiorizar alguma coisa de bem e possamos colocá-la em nossa vida e depois da toda de light e um que não é e Obrigado.